Fala galera, tudo certo? Enfim, a gente chegou aqui no level 8 Eita porra Bom, antes de a gente começar Eu quero falar pra vocês sobre esse trampo aqui Rapidinho Até eu chegar no level 8, a maioria do tempo Eu fiquei farmando aqui Porque O prefeito alterou o preço do Preço dos ganhos da venda de hotdog Cara, eu consegui fazer em 35 e 40k por hora Trabalhando aqui, vendendo hotdog É um trabalho aí de level 2 Mas que tá dando mais grana Que trabalhar de motorista E trabalhar de eletricista Sem contar que eu também consegui fazer em média 5k de XP por hora Às vezes até um pouco mais Se você empenhar bastante, você consegue levantar Bastante grana e upar bem rápido Trabalhando aqui, nessa barraquinha Beleza? Bom, agora que a gente pegou o level 8 Vou passar na prefeitura Pegar o trabalho de empilhador E já vou lá pro local do trabalho O trabalho de empilhador fica aqui, né? Em LV também, bem no cantinho aqui Então, desenho de uma empilhadeira Bom, galera Chegando aqui, então No trabalho de empilhador, cara Chega nessa marcação mais azul aqui Vamos pegar a empilhadeira Já adianto que essa empilhadeira É uma carniça Ela é muito ruim de pilotar Ela quebra muito fácil Tipo, a vantagem aqui, cara Que você pode... É só você chegar ali, ó E você já troca e pega uma empilhadeira nova Porque, acredite, você vai precisar Bom, vamos lá, então Eu só fiz alguns testes aqui, cara Só pra mim não passar muita vergonha E agora eu vou começar a trabalhar aqui de verdade Pra ver quanto que tá de grana aqui por hora, né? Tô com a minha bolsa aqui Já trouxe minha marmitinha Carrafe de café, ok Vamos trabalhar aqui intensamente por uma hora aqui E ver quanto que a gente consegue fazer Mas vamos mostrar como é que funciona, né? Obviamente Bom, tem esses dois caminhões aqui É assim que tá o esquema Você pega um Depois Descarrega Pega o outro Descarrega E aí eles voltam Vou mostrar aqui Cara Pra subir É uma bosta Tenta subir bem retinho aí Bem de boa Aqui não precisa ficar mexendo no garfo Você chega aqui, ó Ele já pega Não precisa ficar subindo e descendo o garfo da empilhadeira Pra descer Você pode descer de uma vez Que não dá nada Pode descer arregaçando É só pra subir que é ruim mesmo Aí você vem na marcação vermelha Entregou Acabou Vem na marcação vermelha Entregou Tá feito o trono 16 XP só, mano Já não tô muito Com muita esperança Mas vamos lá Aí pegou um lado Tenta subir alinhado, cara Porque é difícil Se você subir raspando a lateral aqui É difícil você alinhar Vem Ué Não pegou não Bom, é De uma bugadinha ali Mas é isso Pra descer Pode ser com tudo Ela vira como Pra quem não conhece muito bem a empilhadeira Ela vira a roda de trás Então é um pouco difícil de controlar no começo Mas depois de um tempinho Você vai pegando o jeito da coisa aí O que eu tô vendo aqui, cara O XP é bem parecido Com o XP de trabalho de eletricista O ganho tá mais fixo aqui Por exemplo Não tá variando tanto Então fica entre 200 e 350 Mais ou menos Assim, não varia tanto A questão de tempo aí vai da habilidade de cada um, né A questão de treino Porque olha Ela vira muito rápido Ela é bem ruim mesmo De virar Você não precisa ficar fazendo esse movimento aqui, ó Isso aqui ia atrasar demais, cara Não precisa Você encostar lá Ele já pega a caixa Chega ali e já solta Então Pelo menos facilita Pra trocar aqui não tem erro Eita Você viu como ela vira muito rápido Chegou aqui Ele já pega uma nova Bem rapidinho E isso já continua o trão Se caso de algum problema Alguma caixa cair Bugar Acontecer alguma coisa É só vir ali E pegar uma empilhadeira nova Que as cargas aqui Elas resetam, tá? Daí as caixas voltam Do zero aqui E você continua o trabalho normalmente, tá? Mas é só se bugar Alguma coisa mesmo Melhor voltar o trabalho Eita O que tinha naquele café? Bom galera Depois de um Um turno aqui Intenso de trabalho Minha empilhadeira aqui Tá como Fumando Coitadinha Busei a buzei da bichinha Bom Estão vendo aqui Mais ou menos Cara O quanto eu consegui fazer Deu mais ou menos Deu mais ou menos não Deu 38k De grana Eu consegui fazer aqui Em uma hora E Deu mais ou menos Deixa eu ver Deu 3k de XP É Deu 2.900 e pouquinho Mas assim Eu variei um pouquinho Então a gente consegue fazer aqui Uns 37k de grana E uns 3k de XP Por hora Só que cara Vai depender muito Da sua habilidade Se você não for muito bom E de P1 Isso trabalha Nem pra você não Porque é bem difícil Mas depois que você pega O veículo Está em mau funcionamento Mas depois que você pega Um pouquinho a moral Fica até bem fácil Eita Meu Deus Cara Vou falar sobre a questão De trabalho O fato de você ter que Subir isso aqui Toda vez Pra pegar a caixa Lá Ele vai ali Cara No começo é meio difícil Porque você apanha um pouco Com a empilhadeira Depois Ah Depois de umas 10 viagens Você vai pegando a moral Só que No começo você vai tombar A empilhadeira Eu já derrubei ela um monte Aqui E ela Estraga muito fácil Mas no geral Pra ser bem sincero Eu acho que esse é um trabalho Que eu mais assim Me diverti fazendo Sabe Não é tão chato Você fica se movimentando De vez que você dá uma brincadinha ali Dá pra colocar rádio Na empilhadeira Pra você ouvir música Querendo ou não Você vai treinar um pouco O seu P1 Aqui também Porque subir e descer Isso aqui Com uma caixa de empilhadeira Não é pra qualquer um não Isso vai te dar Umas habilidades aí De direção muito boas E no geral Eu gostei Questão de grana Eu achei muito bom Eu vou ficar por aqui Eu acho Por um bom tempo Fazer uma grana boa E de XP Eu achei Eu achei bom também E achei bem resolável Aí pro trabalho O de hot dog Ainda dá pra tirar Mais um pouco Só que cara Eu não consigo Ficar muito tempo Em trabalho muito parado Sabe Eu gostei desse aqui A empilhadeira Porque você tem movimentação Sobe aqui Desce Vai, leva lá Então tipo Você fica sempre em movimento E não fica tão chato Assim como eu disse Acho que foi o trabalho Que eu mais assim Me diverti Porque essa hora Passou cara Muito rápido Fui fazer um trabalho Aqui Eu me distrai muito rápido Coloquei um pouquinho de som Enfim Muito bom Gostei Desse trampo aqui Vou ficar aqui Por um bom tempo Agora Bom e é isso galera Mas sempre é bom A gente ir trocando De vez em quando De trabalho Às vezes o prefeito Ele dá uma alterada Lá no salário Dos empregos E eu nem sabia Que o de hot dog Estava dando tanta grana Porque quando eu comecei A primeira vez Eu estava ganhando Bem pouquinho E agora em uma hora Você consegue tirar Mais de 35 mil Eu faço Trabalhando lá O mesmo tanto Que trabalhar De empilhadeira É um trabalho De level 8 Então vale a pena Beleza Partiu agora A gente trabalhou Vou dar uma descansadinha Depois a gente vai Pegando o batente De novo Chegando mais alguém Para trabalhar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri